Queremos, nesse dia, deixar o nosso abraço a todos os pais de Carutapera. Sabemos das lutas enfrentadas para garantir a dignidade e o pão de cada dia para os filhos. A nossa admiração e respeito por cada pai. Guerreiros incansáveis na construção de uma cidade melhor e mais forte. Parabéns, pais carutaperenses. Estaremos sempre ao lado de cada um de vocês, oferecendo mais qualidade de vida para a nossa gente. Tenham um dia todo especial e recebam nosso amor e carinho.